Fala meus bruxos, tudo certo com vocês? Leonardo Freitas na área e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês, vou revelar pra vocês uma estratégia de alavancagem de banca que eu utilizei muito no meu início quando eu tinha a banca baixa e se você tem banca baixa e quer dar uma alavancada, tenho certeza que essa estratégia de alavancagem de banca vai te ajudar muito aí no seu início, beleza? Essa estratégia eu utilizo ela desde 2020, beleza? Então é uma estratégia que eu já fiz muito dinheiro, que já me alavancou muita banca e eu vou revelar lá pra vocês nesse vídeo. Então peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder mais nenhum conteúdo daqui em diante, beleza? Agora sem muita enrolação, vamos lá pra tela do meu computador onde eu vou mostrar o passo a passo dessa estratégia de alavancagem de banca pra você. Bom meus bruxos, já na tela do computador agora eu vou mostrar pra vocês a parte prática de como vocês vão fazer pra alavancar a banca de vocês, beleza? A banca baixa de vocês, tá? Essa estratégia pessoal, ela foi testada por mim em 2020. Na verdade ela nem foi testada na época, né? Eu simplesmente iniciei no trade esportivo nessa época e como todo iniciante eu queria alavancar minha banca, beleza? Então eu peguei uma banca de 500 reais, eu tava disposto a perder esse capital, beleza? Então toda alavancagem de banca agressiva como essa que eu vou mostrar pra vocês tem os seus riscos e você pode perder o capital que você tem aplicado. Se você quer uma alavancagem de banca totalmente segura, a única forma que eu conheço é a que eu vou deixar nesse vídeo aqui que eu gravei tudo sobre alavancagem de banca. Pra quem quer se profissionalizar no mercado, quer de fato ser trade esportivo, assiste esse vídeo sobre alavancagem de banca, que é o único jeito certo, 100% seguro pra você ter resultado em alavancagem de banca no longo prazo e conseguir sim sair, por exemplo, de uma banca de 500 reais e pra mil reais aí em poucos meses, tá? É o único jeito, a única forma, a segura, 100% segura pra você fazer alavancagem de banca sem comprometer seu capital, beleza? Então assiste o vídeo aí que vai ser muito bacana pra você. Mas pra você que tem um pouco capital e tá iniciando agora, como eu iniciei lá em 2020, eu vou te mostrar a estratégia que me fez sair de 500 reais pra quase mil reais. Em menos de 20 dias aí eu fiz esse resultado, consegui sacar o valor e continuei trabalhando com um capital menor dentro da Bet365. Vou mostrar pra vocês aqui a planilha, tá? Achei ela no fundo do baú. Cara, eu nem lembrava que eu tinha essa planilha. Eu fui gravar um vídeo sobre alavancagem de banca pra vocês e eu lembrei que eu tive essa planilha e que eu já fiz a alavancagem de banca no meu início, beleza? Então, pessoal, no dia 21 do 6 eu decidi colocar 500 reais e trabalhar com esse valor aí pra fazer a alavancagem de banca, beleza? No dia 21 eu comecei com 500. No dia 5 do 7, tá, pessoal? Eu já tinha 889. O meu pico mesmo de lucro foi no dia 2 do 7, quando eu tive 994, beleza? Então, aqui no dia 2 do 7 quase que eu fiz 100% do meu capital investido, beleza? Isso aqui em pouquíssimos dias, como vocês podem ver, tá? É uma estratégia agressiva, tá? Qualquer ganho que você busque de 3, 5, 10% ao dia já é extremamente agressivo, tá? Esse mercado é um mercado de alto risco, então você tem que saber dos riscos que você está tendo em alavancagem de banca, beleza? Qual que foi o meu sucesso aqui nessa alavancagem? Foi eu ter sacado o valor, tá, pessoal? Porque eu vi que eu estava pegando uma maré de azar, numa bad run aqui, estava entrando numa bad run, e eu falei pro meu cérebro, ó, é melhor eu parar por aqui, porque se eu continuar eu posso perder tudo o que eu fiz. Então é muito importante você ter esse timing, beleza? Isso vai te ajudar muito. E aí o que eu fiz? Eu saquei, beleza? 8, 8, 9, eu fiz um saque de, se eu não me engano, 500. É, eu saquei todo o lucro, todo o valor que eu tinha investido e comecei a operar só com o capital que eu já tinha ganho, tá? E foi o que eu fiz. Cheguei a bater 4, 8, 1, em poucos dias também, do dia 7 ao dia 12 eu já tinha 4,81, com 90. E no dia 13 eu perdi 10% do capital e acabei ficando com 4,32, com 90, beleza? Então pode ver, vai ter dias de ganhos e baixos, tá? Mas essa estratégia que eu utilizei me ajudou muito, tá? E elas eram em operações pré-live, tá, pessoal? O mais interessante e bizarro isso foi que foram operações pré-live, tá? E eu já vou explicar qual a metodologia eu fiz pra você estar utilizando aí também, tá? Ah, Léo, é o melhor método pra alavancar uma banca? Não, tá? Existem diversos métodos de alavancagem de banca. A pessoa que te falar que é o melhor método que existe pra fazer alavancagem de banca, ela pode estar time em time porque o conhecimento que essa pessoa tem, você não tem, então o resultado vai ser diferente, beleza? Então, por exemplo, o meu conhecimento pra fazer isso aqui é diferente do seu conhecimento, beleza? Talvez você tenha mais conhecimento do que eu e tenha resultados melhores do que eu tive dentro dessa metodologia, tá? Mas é impossível eu te prometer que você vai ter resultados garantidos com alavancagem de banca. Então, só pra mostrar pra vocês que foi uma coisa que eu testei e que funcionou pra mim, tá? Mas eu tinha definido o quê? O valor que eu queria iniciar e o valor que eu queria terminar a minha banca, beleza? Eu coloquei R$500 e o meu intuito era chegar a R$1.000, fazer os R$1.000 de lucro. Eu cheguei a bater quase isso, só que eu, como não batia os R$1.000 cravado, bem burro, eu quis continuar, beleza? E aí começou a vir a maré de azar e eu acabei tirando antes que piorasse a situação, beleza? Então vamos lá pro bloco de notas, onde eu vou mostrar pra vocês essa estratégia e chega de enrolação pra vocês. Primeira etapa pra você fazer uma boa alavancagem de banca, ter a banca inicial, né? E esse valor você está disposto a tanto ganhar quanto perder, beleza? Então o valor que você vai colocar na banca inicial, você tá falando pra si mesmo que é um valor que você tá arriscando e que pode dar errado. Então vamos simular aqui com uma banca inicial de R$100, tá? Você quer chegar a R$200. A meta é R$200. Então estabeleça aí a sua meta. Claro, não vai estipular uma meta de, ah, eu quero fazer R$100 e virar R$10.000. Não é assim também, né, meu amigo? Vai com calma aí, meu bruxo. Meta R$200. Você quer fazer 100% aí em poucos dias do seu capital, beleza? Como que funcionou aquela estratégia pra mim? Pessoal, eu buscava, eu fazia duplas, tá? Operações pré-live, então eu analisava as partidas antes da bola rolar, beleza? Pré-live. E eu fazia duplas, tá? Duplas de odd entre, tá? Muito importante aqui, ó. Entre R$1,40 a R$1,80, beleza? Então eu unia duas odds, tá, pessoal? Entre R$1,40 e R$1,80. Então digamos que eu peguei aqui uma odd de R$1,50 de um jogo aqui, tá? Real Madrid, vamos ver. Eu operava muito em campeonato europeu, tá? Até hoje a maior especialidade são campeonatos europeus. Aí, beleza, eu pegava dois jogos. Pegava, por exemplo, uma odd no jogo do Real Madrid de R$1,50 e uma odd do Barcelona de R$1,66. E aí eu fazia... Deixa eu pegar a calculadora aqui. Eu pegava... Eu fazia essa dupla, tá? Essa dupla... Essa aposta dupla. R$1,50 vezes R$1,66. R$2,49. Ou seja, ela me dava uma odd... Essa dupla me dava uma odd de R$2,49, tá? E aí, pessoal? Eu fazia uma, duas ou três operações no dia, tá? Então vocês também têm que ter estabelecido, pessoal. Estabeleça, olha. Já anota isso aí. A meta de lucro diária. Como vocês podem ver lá na planilha, a minha meta diária era fazer 5%. O primeiro dia, eu estourei o balão. Eu fiz 29%. Por quê? Eu fiz quatro operações. Mas os outros dias eu fiz poucas entradas, ó. No máximo, duas entradas no dia, tá? Aí o dia que eu arrisquei fazer três entradas, eu perdi 6%, tá? Mas a minha meta de ganho era de 5%, beleza? Então eu vou colocar aqui uma meta diária de 5% a 10% do seu capital aí por dia, tá? Não mais do que isso, porque eu já acho bem agressivo. E um limite de entradas no dia, tá? Então você vai analisar alguns jogos e vai fazer no máximo três operações, eu recomendo aí, tá? Por dia. Eu não lembro agora, pessoal, sendo bem sincero pra vocês, eu não lembro agora qual que era o valor que eu entrava nas operações, tá? Mas vocês podem, como é alavancagem de banca, vocês podem estar fazendo as operações, por exemplo, três operações com 5 reais ou 10 reais, beleza? Pode colocar 30 pila, vou arriscar 30 reais no dia ali. E aí você vai fazer duplas com uma odd aí de 2,49. Odds acima de 2, né? Vai sempre se tornar uma odd acima de 2. Então vamos fazer uma simulação arriscando 20% capital, que é 20 reais. Eu fazia duas operações, 10 reais cada, beleza? E aí eu buscava odd sempre acima de 2. Por que, Léo? Você fazia essas duplas com odd acima de 2. Quanto maior a odd, pessoal, maior pode ser a porcentagem de erro de vocês que o lucro vai ser melhor. Porque, por exemplo, se você pegar uma odd de 1,50 e tomar um red, você vai precisar de duas odds de 1,50 de novo pra recuperar aquele prejuízo. Entendeu? Agora que nesse caso, como a odd é acima de 2, por exemplo, eu tomei red em uma e perdi 10. E a outra me deu um lucro e a outra deu green. Digamos que as duas são odd de 2,49, né? Vamos ver aqui, 2,49 vezes 10 dá 24,90. Beleza? Então eu tive um lucro de 14,90. Mesmo com o red, eu tomando red em uma delas, eu ainda tive um lucro de 4,90. Certo? Porque esse 10 aqui eu perdi e ainda tive lucro de 4,90 no dia. Beleza? Ah, Léo, 4,90 é pouco. Cara, de 100 reais fazer 5 pila aí. Beleza? É 5% do teu capital. Eu não acho pouco, não. Em um dia, eu não acho pouco. Então era mais ou menos essa estratégia que eu utilizava pra fazer minha alavancagem de banca. Beleza? Eu fazia no máximo duas operações por dia. Tá? Arriscando uma odd aí de 2,40 pra cima. Pegando uma odd de 2,20. Fazendo uma sequência de dois jogos. Beleza? E aí você vai buscar em cada jogo uma odd de 1,50, 1,60... De 1,40 a 1,80. Beleza? Então agora eu vou te mostrar na prática lá na Bet365 como você vai criar esses jogos. Beleza? Lembrando que essa metodologia que eu fazia era no mercado de... Era no campeonato europeu. Só que no momento não está tendo jogos no campeonato europeu. Beleza? Então eu vou simular essa... Vou fazer essa simulação pra vocês nos campeonatos que estão disponíveis ali na Bet365. Beleza? Agora vamos lá pra Bet365 que eu vou mostrar pra vocês. Beleza? Beleza? Estou aqui. Aí digamos que a gente vai... Você já tem um conhecimento aí em Copa Libertadores, digamos. Você vai entrar nos jogos da Copa Libertadores. Aí você vai analisar o jogo do Corinthians e do Boca Juniors. Beleza? Aí você vai vir aqui em Criar Aposta. E aí você vai estudar. Você vai estabelecer aí padrões pra você operar. Beleza? Nesse caso, pessoal, na minha época eu operava muito bem em escanteio. Em pré-live, né? Under escanteio. Então eu sempre buscava menos 13, menos 15 escanteios no campeonato europeu. Claro que varia de campeonato pra campeonato. Por exemplo, no campeonato brasileiro já é melhor operar em over escanteio do que em under. Tá? Então você tem que ter um certo conhecimento pra fazer essa alavancagem de banca aí. Beleza? E digamos que você tem um conhecimento aí na Copa Libertadores. Aí você vai usar ferramentas que vão te dar estatísticas dos jogos. Eu uso a Flash Score. Tá? Não vou ensinar nesse vídeo como que se utiliza. Beleza? Mas você precisa ter pra analisar os jogos. Tá? Através dessa plataforma que você vai ver como é que tá a chance dos dois times e questões de gols, escanteios, no mercado que você for utilizar. Beleza? Você vai tá analisando aqui nesse site. Existe outros, tá? Existe o Sofá Score. Eu tenho vários aqui. Beleza? Mas você precisa analisar o jogo antes de fazer. Tá? Eu fazia tudo isso. Todo esse processo. Eu estudava, analisava o mercado antes de fazer as operações e buscar as odds. Tá? E aí digamos que nesse jogo você viu que o Corinthians e o Boca Juniors tem chance de fazer mais de um gol. Ó. Mais de um gol já dá uma odd de 1,57. Então eu vou adicionar essa odd aqui à caderneta. Beleza? E vou voltar lá pro site da Bet. E digamos que você tem conhecimentos também no jogo do Atlético Paranaense com o Clube Libertad. Aí você analisou e viu que as chances são pro Atlético Paranaense ganhar ou empatar. Os últimos jogos eles ganharam e empataram. Então a chance também disso acontecer é grande. Você vai adicionar aqui uma odd de 1,18. Você acha que vai dar menos de 5 gols no jogo. Você analisou e deu menos de... Viu que ia dar menos de 5 gols no jogo ou menos de 4 gols no jogo. Vou botar aqui menos de 4 pra aumentar a odd rapidamente pra vocês verem como que eu fazia, tá? Obviamente, como eu falei pra vocês, eu estudava, eu analisava o mercado antes de criar as odds. Beleza? Mas é basicamente assim que vocês vão fazer. E vocês viram que a chance de dar menos de, sei lá, 16 escanteios é boa. Vamos ver quanto é que tá a odd. Menos de 14 escanteios. Beleza? Já crio uma odd de 1,66. Vou adicionar a caderneta. E vai me dar uma odd de 2,61. Beleza? Então aqui eu já tenho uma operação do dia, tá? Numa odd de 2,61. Fechou? E aí aqui eu vou colocar o valor que eu tô disposto a ganhar. A arriscar. Que é 10 reais. Beleza? Não é 20% que você quer arriscar no dia? Então são duas operações de 10 reais. Beleza? Vai me dar um retorno aí se eu ganhar essa operação de 26,19. Show de bola. Aí vou fechar aqui. Digamos que eu fiz a operação. Vou fazer aqui a operação. Fiz a operação. Tá lá na minha caderneta já. Agora eu vou lá buscar outra operação. Você vai fazer do mesmo jeito. Beleza? Eu não vou te repetir o processo aqui todo, sendo que não tem necessidade. Mas você vai buscar duas operações com odds acima de 2, 2,20. Aí vai te gerar essa odd. Beleza? Porque assim você aumenta a sua margem de risco. Você pode até perder uma operação e ganhar outra que você vai terminar com lucro ainda no dia. Você vai terminar com lucro. Beleza? E você vai repetir esse processo aí até chegar no seu... Na alavancagem definida por você na sua meta. Beleza? E era isso. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se de fato essa estratégia funcionar pra você, comenta aqui nos comentários futuramente aí se deu certo ou não. Beleza? Mas não esquece aí, meu amigo, de deixar o seu like, se inscrever no canal. Beleza? Que isso vai ser muito importante aí pro crescimento. Pra que eu continue trazendo muito conteúdo bacana pra vocês sobre treino esportivo. Da forma certa que você tem que seguir no mercado. Sem ganância, sem desespero de ganhar dinheiro. Beleza? Assiste aquela aula lá sobre alavancagem de banca. Que vai te ajudar muito aí nos seus resultados futuros. E vai te trazer um bom norte aí pra você seguir no treino esportivo. Da forma certa e da forma que eu recomendo. Beleza? Tamo junto, era isso e até o próximo vídeo.